Oi, seja bem-vindo a Sanfé. Você conhece? Eles trabalham com material de construção desde 1974, certo Zé Luiz? Exatamente. Então você encontra desde a areia, alicerce e tudo mais. Alicerce ao teto, estoque completo. Que bonito, alicerce ao teto, estoque completo. Então você pode construir ou reformar a sua casa aqui, porque eles têm tudo, até material de acabamento. Eles facilitam o pagamento, você tem várias opções. Se você quiser, preço à vista com 10% de desconto. Se você quiser, um desconto, o que você faz? Cinco pagamentos pelo preço de venda. Pelo preço de venda, cinco pagamentos. Se você quiser, financiam. Até 12 pagamentos com 5% ao mês somente, o Banco Geral do Comércio. Então você escolhe. Quer ver? Vou mostrar um exemplo aqui. Ah, outra coisa, hein? Eu sei que você, quando está construindo ou reformando, está sem tempo, está com muita dor de cabeça. Se você quiser, eles entregam aí. Televendas. Você liga pelo Televendas, não precisa nem vir aqui. Liga, pede o que você quer, eles entregam aí na sua obra, num prazo de 24 horas, na Grande São Paulo. Até tem alguns locais do interior também, né? Também. Que você entrega. Eles cobram uma taxa de entrega, mas é pequenininha. Se informe, você vai gostar. Vamos começar por aqui, ó. Via de granito natural. Médio de quanto? 1,20m. Com um guardiaço inox e frontão também. Tá? 5 pagamentos de R$15,86? Isso. Ou então a vista R$71,37. Vem cá, mostra esse gabinete aqui, rapidinho. Há outros modelos, tá? Esse aqui, modelo em seada. Esse daqui, 5 pagamentos de R$20,99. Ou a vista R$94,45. Viu como é que é o lance? E olha o tamanho, tem muita coisa. São dois endereços. Tem estacionamento para você parar com tranquilidade. Ou então, utilize o Televendas da Sunfair, que você vai gostar. Tá ok? Ó, eles te atendem de segunda a sábado, em dois endereços. Tem no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, passando ali a Avenida dos Bandeirantes, não tem erro. E a 100 metros do metrô Jabaquara, você já vai ver grandão Sunfair, não tem erro. Isso mesmo. Qual que é o telefone do Televendas? 0800-156000. Vou repetir. 0800-156000. Fala mais uma vez, 0800-156000. Se você está construindo ou reformando, passe na Sunfair ou ligue para cá, você vai ser muito bem atendido. No bem.